Ajeita a roupa Toma ajeita Cidinho E assim meu filho Aqui mamãe Aqui mamãe Eita bicha boy né mamãe Mamãe bicha Tá lindo Tá lindo Agora vai pra dentro que eu vou tirar Vem 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 mamãe Esse mordedor não tapa Vem aqui Pera ai Vem vai sair Vem aqui Vem aqui Beijo mamãe Vem aqui 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 Vem um Vem! Vem! Vem!